Olha só o deserto que a gente tá aqui no meio do Rio Madeira Puta só de duas horas da tarde Olha o mormaço, olha o mormaço Olha o mormaço, olha o mormaço Olha, saca a galera andando, parece miragem, ó Caramba, velho Isso aqui é o Rio Madeira, brother Vazio Rio Madeira A gente tá andando no chão do Rio Madeira O maior rio, né? O maior fluente da Amazônia O maior fluente Seco Árido Deserto Tá de boa, tem curtinho, tem curtinho Chão rachado